E agora olha essa história, uma ovelha apreendida para investigação de maus tratos foi devolvida ao dono em Três Corações no sul de Minas. O tutor é um morador em situação de rua que depois de um longo período recebeu de volta o animal de estimação. Em nota nas redes sociais, a prefeitura de Três Corações informou que a justiça considerou que a ovelha não sofreu maus tratos. Muitos moradores fizeram um apelo para que o animal fosse devolvido ao dono. No dia 2 de fevereiro do ano passado, a administração municipal foi acionada e apreendeu a ovelha nas dependências do antigo Fórum Municipal. À época, nossa equipe de reportagem conversou com o Misael, morador de rua, que seria o dono da ovelha lua. A paixão pelo animal é tanta que virou até tatuagem. Ela me acompanha desde quando ela nasceu. Eu comprei ela na barriga da mãe dela. A polícia civil investigou o caso. Que havia uma ovelha em situação de abandono na cidade. Ela estaria amarrada na via pública, sem água e sem alimentação durante um tempo. E com base nessa denúncia, foi feito o recolhimento do animal pela prefeitura. Fez o recolhimento para que o animal pudesse ser submetido ao laudo veterinário para comprovar se realmente havia situação de maus tratos. O vídeo dela pulando da tirolesa gerou muita repercussão. Sugeriu que ele descesse sozinho, para ele curtir a experiência e tal. E ele falou que ele não desce sem o animal dele, que ele chama de filha. A gente avaliou, estava tudo ok. A gente liberou a descida com o consentimento dele também.